É que um ponto muito importante da gente falar é sobre o ateísmo aqui na França, que é uma religião daqui. As pessoas são ateí... Então, elas... A pessoa é ateu por criação. Então, é ateu por criação. É a terceira, a quarta geração de ateu. Então, tem pesquisas. A gente lança as pesquisas, mas, segundo as pesquisas, há 40% de ateus aqui na França. E eu encontro com esses ateus e eu vejo que é mais à toa do que ateu, mas tem aqueles ateus também que são bem ateus. Mas é mais aquela questão de não querer uma religião. Não conhecem o que é o evangelho, o Deus que é amor. E por eles terem recebido essa criação, então, eles criam filhos sem ouvirem falar de Deus, sem conhecerem quem foi Jesus. As crianças aqui não ouvem falar de Jesus. Elas não conhecem Jesus. E em relação também ao islamismo, a gente, assim, não quer, eu não desejo, eu não estou aqui desejando que a França se torne um país, uma nação predominante cristã. Porque ela já foi. Ela foi a primeira, o primeiro país, a primeira nação a se tornar cristã oficialmente, católico. O cristianismo já passou por aqui e não foi resposta. O que a França precisa é do reino de Deus. É do evangelho. É do avivamento de Deus. As pessoas não aceitaram uma religião, mas elas conhecerem verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Amém. Então venha para a França, fazer parte desse movimento aí. E aí E aí E aí E aí